A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 9 a 14 Naquele tempo Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo, ó Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejudo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos porém ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Caríssimo irmão, caríssima irmã, com imensa sabedoria, afinal de contas não podia ser o contrário porque ele é Deus e homem, nosso Senhor criou muitas parábolas baseadas em fenômenos da natureza ou também no comportamento das pessoas. E nosso Senhor deve ter visto muitas situações nas quais o orgulho tomava conta da vida das pessoas. É claro que todas as gerações podem ter coisas semelhantes ao fariseu e ao publicano. Pode acontecer e batamos no peito que o fariseu esteja morando aqui dentro ou dentro de você e também o publicano more no coração de cada um de nós. Esperamos que more mais o publicano. O quê? Quer dizer que eu tenho que ser pecador, que eu tenho que ser traidor, que eu tenho? Não. É o sentimento de humildade que estava no coração daquele publicano. Porque pecador também o outro era. No entanto, quando ele se coloca diante de Deus como dono da verdade, como cheio de direitos, estraga a relação com Deus. O pobre pecador, simples, pequeno, frágil, ele se abre totalmente para a graça de Deus e o mundo muda dentro de si e muda em torno dele. Que graça grande que Deus nos oferece. É a palavra de vida eterna. Música 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 Música